Um peixe fora d'água Por que, Fim? Um peixe assim, mano, um peixe Vai! Um peixe fora d'água Nossa! Um peixe fora d'água Um peixe! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Porcaria! Seria essa É o rei ligado Cigarro ligado Prostituta ligado Trinta e oito no colo Começou vinte semanas Hashtag paz É o rei ligado Tô, 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 tô É o rei ligado Tô, 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 tô Cigarro aceso Pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Rostituta no colo CHEGA!!! CHEGA!!! anha N États Aão Como luto a câmera Whuuu Huh Eita Po Para com essa porra aí meu irmão Eu não suporto mais Chupar um cu e pá e não sei o que lá E transar mesmo Foda-se Legal Bem louco Ah minha rola desgraça Bom dia Que demais É o que Você falou isso de forma clara Falei, falei para está doendo E ele falou Foda-se Ok, continuamos Deitados na cama, rolando e tal Eu falei Você destruiu o meu ovo AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Osho OU 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 Ai meu deus Ai, mi Deitado OU Você é louco ou cachoeira? OU Cadê a tete? Não sei Vem tranquilo, vem tranquilo Música Sabe daqui meu Aaaaaaaaaaaaaa E tem que fuder acabou Acabou a porra Música Música Ai puta que pariu Se fudeu E por que que maconheiro Sua fala assim Música 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 Acabou a porra!